Salve salve pessoal, aqui é o Muzetas em mais um vídeo de Warframe, e no vídeo de hoje eu trago para vocês a comparação dos Cernos com o Racta Cernos, o arco que a gente consegue através do sindicato Red Vale. Comentando aí um pouquinho, já de cara a gente vê que o Racta Cernos é melhor que o Cernos sem mexer em nada, tá? Ele já tem mais o dano, o dano base dele físico é maior, ele tem uma velocidade de ataque maior, e ele tem uma chance de estado maior comparado aos Cernos também. Vou mostrar aí para vocês agora como eu usei as mesmas mods, tá? Nos dois arcos, vocês podem perceber que o que acontece ali é que o meu Cernos tem três formas, ou seja, ele só vem com uma polaridade, enquanto o Racta Cernos já vem com três, então além do base menor lá, base menor não, além do dano base melhor, ele já vem com três polaridades a mais que os Cernos. Então, primeira parte do vídeo aí, eu joguei a mesma fase com os dois arcos, como vocês viram com as mesmas mods, então reparem aí nos danos, tá? Tem uma mensagenzinha ali, um texto ali embaixo para notificar com qual arco eu estou jogando. Essa primeira parte eu fiz toda com o Cernos, voltei depois com o Racta Cernos, e embora os danos sejam bem parecidos, vai até próximo se vocês pararem para pensar um pouquinho, eu prefiro muito o Racta Cernos. Mas já começa com o dano base melhor, tem mais polaridade, ou seja, você vai gastar menos forma para melhorar ele, e além disso, tem a explosão do sindicato, que também é muito interessante. Então, essa daí é uma das armas, a primeira arma que eu faço comparativo aí, então vale a pena pegar a arma do seu sindicato, caso seja o Racta Cernos. Por que eu falo que é melhor? Mesmo nesse vídeo aí não tendo uma diferença muito gritante nos danos. Porque se num arco aqui com pouca forma, né, nenhuma forma, e minhas mods não estão maximizadas, a gente já tem uma diferença, quanto maior a porcentagem de bônus você der para o seu Racta Cernos, significa que maior será o aumento em comparação com os Cernos, beleza? Outra coisa é que logo que saiu o arco, eu não sei se houve uma modificação no jogo, mas eu já tinha sentido que o Cerno já tinha ficado menos inútil do que era quando eu botei forma nele. Então, eu comentei em uma live que eu me arrependi um pouco de ter formado meus Cernos, eu fui aí numa fase Grineer que não é nada indicado para usar dano de impacto, mas é para pôr a prova mesmo a vantagem do Racta contra o Cernos normal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, sim, eu pretendo fazer isso com as armas de sindicato todas, inclusive as secundárias, comparando aí, sempre tentando usar a mesma build. Dessa vez foi tranquilo, porque eu tinha já formado meus Cernos, então ele já tinha quase a mesma quantidade de polaridades que o Racta tem de base, né? Lembrando que o Cernos tem uma, o Racta tem três, beleza? Então, a gente se vê na próxima, continua acompanhando aí o vídeo, que mais pra frente, aí mais alguns minutinhos, eu vou jogar com o Racta, beleza? Valeu por acompanhar, a gente se vê na próxima e tchau, tchau pessoal! Tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá.